É o Thales original, não, não copia não É o próprio, é o próprio, é o próprio teu bandelão Muita loura e morena vem pro baile de fafeira E eu vou dizer pra elas, cê tem treca, cê tem treca E eu vou dizer pra elas, cê tem treca, cê tem treca E eu vou dizer pra elas, cê tem treca, cê tem treca O futbol clê tem treca, cê tem treca, cê tem treca, cê tem treca E eu vou dizer pra elas, cê tem treca, cê tem treca, cê tem treca Tudo fica bom no carro, parei que te pego de jeito, só puto safado Com você é só resumo, com você é só resumo, é só resumo Puto, puto, puto safado, é puto safado Te levo pro quarto, te dou baterado, te levo pro quarto, te dou baterado Vem que vem, vem que vem, e as que dão, dão, dão E as que diz que não dão, vai, é as que mais dão E as que dão, dão, e as que dão, dão, tão, é as que mais dão, vai E as que dão, 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 e as que mais dão, vai E vagabunda, perversa, nós que te dá condição E vagabunda, perversa, nós que te dá condição Ó balança o vidro de lança, ela balança ocheracão É no baile de favela que a piranha se revela Abre festa, abre festa, abre festa É no baile de favela que a piranha se revela Obrigado.